Tocou, isso, Andrade, vamos cá lá, vamos cá Uma, isso, calma Isso, vai, tocou Isso, vamos cá, vamos cá Boa, Boa Aê Levanta aqui, levanta aí, vai Calma, calma Toca, vem, vem, toca, toca Boa Eita, essa aí Tocou, tocou, isso, agora Vamos cá, Andrade, vamos cá Opa, volta isso aí, bola na mão, hein Já estava na mão Já jogou pra dentro do gol ainda Vai, tocou, vamos, vamos Vamos cá, Andrade, vamos Isso